Seja muito bem-vindo, hoje estou numa mansão aqui no condomínio Enseada, na cidade de Shangri-La, pra te mostrar alguns detalhes do living principal desta mansão. Pessoal, casa, lote Beira Lago, um projeto diferenciado e inovador. Dá uma olhada na sala de estar, nesse pé direito alto, uma iluminação maravilhosa, pessoal, uma sincronia de cores diferenciada. Pessoal, ali em cima nós temos, então, uma sala de cinema. Aqui nós temos a integração do living principal com sala de estar, mesa de jantar, espaço gourmet. Vou mostrar desse ângulo pra vocês a sala de estar. Olha essa energia, pessoal, sente a energia dessa casa. Aqui, então, mesa de jantar. Ali é um elevador pro subsolo, onde tem uma adega. Aqui nós temos, então, um espaço de lazer. Aqui é uma jacuzzi lá embaixo, adega. Espaço gourmet aqui desse lado. Uma bancada revestida toda em mármore. Olha a cozinha. Olha o living, pessoal. A integração desse living maravilhoso. A gente tem, aí, acesso, então, à parte externa de trás da casa, com piscina em concreto e uma visão maravilhosa, beira-lago, nessa casa que está disponível à venda. Você que ficar interessado, pode me chamar aqui no direct, que eu vou te passar todas as informações dessa casa maravilhosa, com uma condição de pagamento imperdível. A gente tem, aí, que você vai te ver bastante. Então, eu vou te ver. Obrigado.